Música Começamos assim a tarde Porque eu não posso fazer o barato que nem a minha filha está quase a dormir Bem, ontem vocês viram esta linda maquilhagem Esta linda maquilhagem que eu fiz e entretanto Sequei com o secador e fiz este penteadinho Não sei se dá, mas dá para... Entretanto, estou aqui a arranjar-me porque tenho o evento hoje Do Jeffree Star e então cá estou eu No meu quarto, tenho ali o Next to Me No entanto vou fazer um vídeo sobre o Next to Me Para partilhar com o meu avôs com os benefícios que tiveram na minha vida O Next to Me Ah, tem que estar bem mais quente, eu vou aquecer de novo isso Diz aqui, chá de perpétua roxa 5 minutos que ele demora a fazer E tem que estar a 100 graus de temperatura Por isso tem que estar mesmo a ferver Vamos aquecer esta água toda Para fazer um cházinho de perpétua roxa Muito bom! Vamos comer um chocolatinho Hum! É de onde? Vai ser igual um urbinho da páscoa É bom! É bom? Uhum! Ó, vai ficar bonitinho! É, mas como vai ser? Esse é um chá muito chique Você mexe aí, chique-se também Agora, resta saber se ganha sabor mesmo Diz lá, 5 minutos, não é? Vamos ver! E isso vai ficar ótimo, você vai ver Traga nossas canequinhas para tomarmos nosso cházinho Ei Deus! Acordou! A tua sexta é da tarde! Quer papa? Tem de pomem É muita fofura para uma pessoa só Chega até a ser falando de educatão É! Não passou a beleza, pegou tudo Parece que é feito na mão Desenhada É desenhada É desenhada É desenhada É desenhada Quem só tem coquinhas? Quem só tem coquinhas? Quem tem coquinhas? Quem tem coquinhas? Quem tem? Quem tem? Amanhã J beloved Estou pronta Estouacles Estou pronta Não vi o evento, afinal temos restauradoras, portanto estou a caminho, mas a minha liberdade está super gira E vocês falam que a minha lake é desfoca, mas desta também é um desfoca imenso Olha, gostei muito desta paleta, é a minha preferida, quero Muito nice, eu não consigo perceber, isto é o que? É o que eu gosto de comer para mim, mas é de olhos, deste tamanho todo Indrogyny, Indrogyny Passa, não a conhece Esta é a Thirsty e a outra é a Blood Sugar É o que eu gostei mais desta Vamos tirar Bem, vamos agora escutar a causa de todos os amigos nossos Já estamos atrasados E pronto, o evento foi muito engraçado, tivemos que conhecer na Alvadeça E isto Estinha, bebê Vem cá Estinha Vais estar a se rir ou não? Estinha 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 Grito Falta a Frederica aqui Já fez isso Se ilisar em dia, meus caras Estão fofos Vão lá, vão dar uma volta lá abaixo É a Madalena Gorda Esta é babá já para cima da Madalena Está babá Parece um boxe Ai ele acabou, depois ele acabou Será que eles notam diferença entre bebês e bebês? É um dia justo João, temos que partilhar a fucha Como é que é uma fucha? Vamos dar os mais nobres, Madalena Hã? 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 Isto nada é como antigamente, face to face Hã? Está a ver o Benf Ai! Ai! Pai, fica babá Ó, vamos ver Dê-me a babá Dê-me a babá Não, não é atendível Não, não é atendível Não Ah Jéssie Ainda bem que me falam que se queria abrir o seu negócio Cheguei agora à casa Chegámos agora à casa, tivemos um jantar só com bebês Não foi só com bebês, tinha lá pessoas da minha idade Mas... Tivemos um jantar Que é bom para a Madalena socializar com outras crianças E vou mostrar-vos a minha rotina de desmaquilhar Falta um brinco Só neste preciso momento Meia noite e 52 Já é boa da tarde e eu vou fazer a minha rotina de desmaquilhar Vou partilhar com gosto que meu batom já está horrível Um produto que eu gosto muito de usar para me desmaquilhar e tirar todos os produtos à prova de água da minha tromba Não é em específico este Mas é produto assim basicamente desta categoria em que derretem a maquilhagem Eu amo Lindíssima Vou fazer um rabo de cabelo assim bem quesinho Falando muito a sério sobre isto Eu gosto muito deste produto da The Body Shop Eles também têm isto em versão óleo que eu amo Basicamente todos os produtos que são à base de óleo para desmaquilhar são os meus preferidos E atenção, é para desmaquilhar, não é para lavar a cara, ok? Pronto, aqui é melhor, estou mais à vontade O que é que queres? Bom Está deixando-me um pão Bem, continuando Vamos então usar isto Muito melhor Muito melhor Muito melhor É basicamente passar um algodãozinho assim aqui E Vejam só com isto reto o botão O botão não sai nem por nada desta vida Estão a ver? Está a bater tudo É muito estranho Estão a adorar esta série Porque está a correr super bem Vocês estão a adorar Eu estava a achar Muito sinceramente Vocês iam dizer Aham, agora está a parecer muito a Madalena Tipo, ela é bela, fofa Mas tipo, eu estou a assistir Sei lá, sempre comentário desta cena E chega uma altura Imagina, eu sempre adorei fazer vlogs E adoro fazer vlogs E adoro fazer cêneres livres Mas Chega uma altura em que Tem tanta gente a ver Que eu Talvez fico um pouco assustada E complicado Porque imaginem O melhor instrumento Nesta figura E sei que Pelo menos 50 mil pessoas Vão ver isto Uma coisa tipo Imaginem o vosso namorado A vossa mãe Ou Sei lá Uma pessoa Uma amiga vossa Estar a ver-vos assim A desmaquilhar e não sei quê Outra coisa é vocês Estarem-se a desmaquilhar E saber que 50 mil pessoas vão gostar a ver Incluindo pessoas Que querem trabalhar com vocês Tipo Clientes com quem Eu vou ter reuniões Cada vez da semana Vão gostar a ver assim Isso assusta Sei lá Eu não quero de tudo Imaginem Começar a fazer vlogs E a pensar Não, pera Eu não posso mostrar isto Porque começa a acontecer Cada vez mais Tipo E eu recebo emails Com feedback Em relação a produtos Que eu mostrei nos meus vlogs Tipo Que eu mostrei Então eu não quero de tudo De repente Ter de pensar Não Espera Não vou mostrar este produto Porque não posso É Ascentes É uma estupidez De todo tamanho E não podia dar a minha opinião Por exemplo Eu fui àquele restaurante Naquele dia E não gostei Tipo Não gostei E eu fiz um pequenino comentário Não gostei Eu ia não voltar A comida estava péssima Se calhar Tiveram azar Foi naquele dia E acredite ou não Eu já recebi um email Tipo Do gerente Se fosse uma pessoa desconhecida Tipo A comida não estava fixe O garpacho Não se serve congelado Desculpem Mas That's the fucking point E se fosse uma outra pessoa qualquer Essa pessoa qualquer Iria comentar com os seus amigos Tinha ido a um restaurante Foi o que eu fiz com vocês Eu comentei convosco E Pronto Já era Eu sei que és chato Mas É verdade E era tipo 25€ por pessoa Tipo What the fuck O que é que vocês estão a fazer à vossa vida? Tipo Que estão a servir isto? Ah Isto para perceber o que é isto? Para explicar que Às tantas Eu não quero mesmo Estar a pensar Em tudo aquilo que digo Se vai cair bem esta pessoa Ou aquela Ou não sei o quê Pão Porque isso é uma séquia Eu não quero ter que pensar Às vezes Apetece-me dizer a palavra Tipo Merda E tenho que pensar Não, não posso dizer isto Mas merda É uma coisa toda a gente diz Tipo Que merda Faço filtro Usar as minhas palavras Obviamente Não posso dizer palavrões Não posso dizer posso Mas tipo Fica beida feia Não é de toda essa mensagem Que quer passar Mas Pronto Estão a ver a minha cara Esta ainda tem aqui Um bocadinho de rimel Mas pronto Isto é o que eu chamo de tirar A maquilhagem Não é lavar a pele Porque há muita gente que acha Ai Eu lavo a cara todos os dias Antes de me deitar Isto não é lavar a cara Isto é desmaquilhar Ok Vou mostrar-vos O produto milagroso Este produto E se vocês estão Numa fase de barbulhas Isto vai ajudar-vos Bastante Mas é para lavarem a cara Todos os dias de manhã E à noite Com este Creme de Avene Gel de limpeza Bora Com mais produtos Então põem assim um pump E agora vou lavar a cara Agora eu ando na fase Que é Less is more Portanto menos produtos Na minha linda pele Maravilhosa Também na verdade os meus cremes Já estão todos a acabar Tenho de trazer do meu escritório Mais cremes Vou usar o Midnight Secret Apelido com anular Que é para não fazer muita pressão E desce o que é esse Este de Eisenberg Também é bom Eu acho que isto de papel seca É fundamental Se vocês tiverem pele odiosa Não vão gostar deste Assim nas minhas mãos E toque 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 Que achava que era amanhã Porque tinha sido marcada Acho que foi adiada Para sexta-feira Portanto Para a noite Esta é a minha Rotina de noite Desta linda E bela Cara Vou-lhe mostrar Eu vou trocar A pequenininha dela Toca-lhe o teu O meu bem vai estar aqui vestida Vou buscar Para a minha Moura Dá para trocar as tuas cores Vou-lhe dar o bom É só a minha caminha No next domingo É a minha cama de discípulos Tchau Tchau